Olá amigos do blog do Nelson Lisboa, hoje sexta-feira 1h07 da tarde, estamos aqui na SP75, sentido Campinas, aqui no trecho de Neatuba. Como podemos ver nesta imagem, um horário atípico, olha o trânsito, o fluxo de veículos nessa rodovia. Qualquer pequeno acidente, qualquer pequena obra que a rodovia das colinas, a AB Colinas, faz na SP75, gera um fluxo imenso de veículos. E fica aquele questionamento, até quando o estado, por meio da Artesp, vai entender que essa rodovia não precisa de uma terceira faixa? A situação, como podemos ver, é complicada. Sexta-feira, 1h10 da tarde, e um fluxo imenso de veículos. Fica aquela questão, as prefeituras de Salto, Itu e Indaiatuba, precisam se unir para poder negociar junto com a Artesp e com a AB Colinas, estudos que justifiquem a instalação de uma terceira via ao longo da rodovia, que é considerada uma das melhores do país. Porém, é também uma que ocorre muitos acidentes, como a imprensa, escrita, falada e digital, sempre divulga, tanto em Indaiatuba, quanto em Salto e Itu. E fica o questionamento, os usuários da SP75 não merecem, não precisam de uma terceira faixa? Nesse trecho, onde estamos aproximando do pedágio, a gente vê que tem alguns trechos com terceira via. Mas, no dia a dia, o que se vê é qualquer acidente, qualquer pequena obra, são congestionamentos de quilômetros. No mais é isso, obrigado a todos, curtam aí o nosso canal no YouTube, dê uma visitada na nossa página no Facebook, e passem por lá no meu site, www.blogdonelsonlesboa.com.br Ah, e no YouTube, não esquece de clicar em Seguindo e Ver Primeiro. A cada novidade, você será avisado primeiro e também no próprio Facebook. Você clica lá, Ver Primeiro, para você acompanhar o dia a dia aí do nosso blog de notícias de Salto e da região. Um abraço a todos!